Na manhã da última sexta-feira, dia 24, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, Antônio Fernando de Miranda, foi empossado no cargo pelo diretor Silvio Ney Vazquez, que falou da importância deste momento para a segurança pública no estado de São Paulo. É muito importante para a gente, a posse do novo superintendente, o deputado Fernando, altamente qualificado e preparado, e ao mesmo tempo os anúncios que a gente tem feito aqui hoje, seja pela nova sede da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado, a construção da Delegacia de Marília, outras obras que a gente está fazendo, em especial no acesso do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A nossa passagem por aqui e o evento é importante, porque traz mais investimentos. Também anunciamos a vinda de novos policiais que estão em formação lá em Florianópolis, recompando o efetivo e aumentando o efetivo de São Paulo. A cerimônia contou com a presença do superintendente que passou a função, o inspetor Marcos Antônio de Souza Prado, que na ocasião entregou uma lembrança ao seu sucessor, Antônio Fernando de Miranda, nos fala sobre este novo desafio, e o trabalho que pretende realizar na superintendência da Polícia Rodoviária Federal. A questão do superintendente nada mais é do que um gestor do estado, onde ele coloca uma equipe, que são os chefes de delegacia, que comandam todos os policiais que estão lotados naquela delegacia. A dinâmica do estado depende muito da dinâmica do superintendente. No meu caso, quando eu sou uma pessoa muito operacional, eu provavelmente vou agora fortalecer a área operacional da Polícia Rodoviária, evidentemente, com serviço de inteligência, para que a gente possa estar entregando para a sociedade uma rodovia mais segura, buscar as alterações que comprometem mais a segurança do trânsito, no caso, talvez equipamentos e veículos que comprometam a dirigibilidade, a quantidade de horas de sono do motorista, para que a gente tenha e possa, até então, reduzir a quantidade de acidentes nas rodovias. Tenho buscado muita parceria, muito trabalho em conjunto, em apoio à Polícia Federal, que hoje está muito bem alinhada com São Paulo, e a gente está colaborando muito com os trabalhos da Polícia Federal, com o Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, a NTT. Participou ainda do evento o prefeito de Guarulhos Guti, bem como o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, além de dezenas de autoridades de todos os poderes. O secretário municipal de Segurança e Defesa Civil de Bragança Paulista, Dorival Francisco Bertin, esteve presente na solenidade e comentou sobre essa passagem de comando a superintendência da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo. Nós já temos uma grande parceria, essa integração já existe entre Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, através do GGI, e falando agora com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele nos reafirma ainda mais que devemos trabalhar sempre nessa integração. E é isso que vamos continuar fazendo, sempre visando a segurança da população e o combate à criminalidade de modo geral. O vereador Miguel Lopes recebeu o convite para prestigiar a posse de Antônio Fernando, que autuou por vários anos na região Bragantina. Vai nos representar não só todo o estado de São Paulo, mas Bragança Paulista e região, eu acho que ganhou muito com isso. Já conhecemos o profissional Miranda, dedicado, já participou de diversas situações aí que brilhou no estado de São Paulo, no nosso país, até no mundo, porque não dizemos, não falamos isso. É um amigo de longa data, quase 20 anos, então estou muito feliz, estou muito feliz. e estamos aqui para dar um abraço nele e desejar sucesso, e que não esqueça aí, apesar que a missão dele é muito grande, é árdua, é todo o estado de São Paulo, mas que deixe um cantinho no seu coração aí, para Bragança, para toda a nossa região ali. Precisamos muito do trabalho desses homens, desses abenegados aí. Em suas palavras, o superintendente Antônio Fernando relembrou as passagens de sua trajetória de vida durante a sua carreira de policial rodoviário federal, reforçando a importância da atuação conjunta com as forças policiais no combate à criminalidade. A polícia rodoviária fala muito bem com a polícia militar, fala muito bem com a guarda municipal, fala muito bem com a polícia civil da região Bragantina. Foi o que eu falei aqui, e no meu discurso, é que aquela célula, porque hoje eu conheço São Paulo, eu conheço o estado de São Paulo, e eu sei que o que está acontecendo em Bragança Paulista, na nossa região de Atibaia, ela não está acontecendo no estado de São Paulo. E eu pretendo o quê? Pegar esse modelo, levar para São José dos Campos, levar para a região de Marília, São José do Rio Preto e outras cidades mais, para que a gente possa expandir essa forma e essa dinâmica de trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Porque onde está a PRF, nós trabalhando de forma integrada com a guarda municipal, com a polícia militar, com a polícia civil, tem dado muito certo. E nós vamos pegar esse modelo da nossa região de Bragança, Atibaia, para então poder estar levando para outras regiões e fortalecer mais o estado de São Paulo.